Puxaste o diabo em mim Ensinaste-me a agir, a tentar e conseguir Puseste o diabo em mim Puseste o diabo em mim Puxaste 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 o diabo em mim E eram histórias na bagagem E eram histórias na bagagem E era mais tão professora Trinta anos já na escola Arda no corpo da tua alma Quando a palavra se cala Puseste o dia boa em mim 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 Pois és tu, pois és tu dia boa e bem Pois és tu, pois és tu, pois és tu Amin